O singular conhecido como Jango foi um importante líder político brasileiro, nascido em São Borja, Rio Grande do Sul, em 1919, e lá se tornou presidente do Brasil em 61. Durante seu governo, Jango implementou diversas reformas que buscavam promover a justiça social e a igualdade do país. Ele defendia a ideia de uma reforma de base que incluía mudanças na área trabalhista agrária e educacional. Entretanto, suas propostas progressistas enfrentaram forte oposição. A polarização política e os interesses completantes levaram ao golpe militar em 1964, que resultou na sua deposição. Após o golpe, Jango foi exilado no lugar e posteriormente na Argentina. Ele continuou lutando pela democracia e pelos direitos dos trabalhadores, mesmo no exílio. Em 76, João Goulart faleceu em Mercedes, na Argentina. Seu corpo foi repatriado em 1980 e hoje descansa em São Borja, sua cidade natal. João Goulart deixou um legado de luta pelos direitos sociais e pela democracia. Sua trajetória política é lembrada e celebrada até os dias de hoje.